dos direitos da pessoa com deficiência, do trabalho, da previdência e assistência social e do esporte, lazer e juventude, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência informa que estão presentes os deputados Antônio Carlos Arantes, Betão, presidente da Comissão de Trabalho, Bela, deputado Celinho Citrocel. E quero aproveitar aqui para justificar a ausência do deputado Oscar Teixeira, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, em função de compromissos urgentes em motos claros. Também anunciar aqui a presença da deputada Leninha e Beatriz Serqueira. Para afirmar o compromisso do papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza, prestação de contas da vigésima legislatura processo, no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento às demandas da população. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, considerando o período de 1º de janeiro até a presente data. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Primeiro, a nossa digníssima, excelentíssima secretária, Elisabeth Jucai Melo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Muito obrigado pela presença, secretária. Quero também registrar a presença da Mariana Oliveira Pimentel, secretária de Estado, adjunta de Desenvolvimento Social. Mariana de Rezende Franco, subsecretária da Assistência Social, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Duílio Silva Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI. Antônio Eduardo Viana Miranda, subsecretário de Esportes da Secretaria de Desenvolvimento de Estado de Desenvolvimento Social. Soraya Romina dos Santos, subsecretária de Política sobre Drogas da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. Artur Hélio Alvaringa Campos, subsecretário de Trabalho e Emprego da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. Assim como Soraya Romina, chefe de gabinete. Lila Alves, assessora-chefe da comunicação social. Matheus Felipe dos Reis Martins, assessor-chefe da estratégia. José Soller de Figueiroa Neto, assessora de gabinete. Marilene Fabre Lima, assessora de gabinete. Nina de Abreu Carvalho, assessora de gabinete. Vanessa Santos Correa, assessora da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social disporá de até 20 minutos prorrogáveis por mais 10 para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e aos deputados nos termos da deliberação da mesa número 2.705-2019 na seguinte ordem. Presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Líderes por ordem de inscrição. Quinto, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à Assembleia da Comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou deporá de dois minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes desta reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. Passo a palavra à excelentíssima senhora Elizabeth Jucá e Melo Jacomete, que disporá de 20 minutos para a sua exposição. Obrigada, deputado doutor Maurício, o qual eu cumprimento. Em nome do senhor, cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar todos os presentes na plenária, os colaboradores da CEDES e a todos que nos assistem. Eu queria ressaltar que eu vou fazer alguma apresentação de algumas coisas que nós vimos como destaque. Isso não significa que é o que tudo que a CEDES faz na pauta de segurança alimentar, assistência social, esporte, trabalho, emprego e renda. E queria ressaltar que a questão da previdência, que faz parte dessa comissão, não é a cargo da CEDES. Então, esse foi apenas um destaque e depois nós conversamos com os vários assuntos. Eu gostaria de começar pela segurança alimentar e dando um destaque para uma das políticas que eu acho mais importantes em segurança alimentar, que são os bancos de alimentos. Então, o Banco de Alimentos é um banco que consegue, com a agricultura familiar e com também todos os supermercados, aproveitar todo aquele alimento para dar um bom destino. Não estou falando aqui de coisas perecíveis que já estão deterioradas, mas aquelas que podem ser aproveitadas. O Banco de Alimentos é uma política de segurança alimentar e é uma política realizada por município, mas, para realizá-la, o município precisa ter um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e ter adesão ao Sistema de Segurança Alimentar, Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, o que nós fizemos esse ano? Nós fomentamos três bancos de alimentos com investimento de 260 mil. São os bancos de alimentos já existentes em Minas Gerais. Nós gostaríamos de estar fomentando muito mais, mas os municípios precisam aderir a essa política. Também adquirimos sete furgões para sete municípios por meio de uma emenda parlamentar de CPP. Na insegurança alimentar, eu também gostaria de ressaltar, apesar de não estar ali na apresentação, que teremos a oitava conferência estadual de segurança alimentar e nutrição. E será também elaborado o sexto plano de segurança alimentar e nutrição. E gostaria de ressaltar que Minas Gerais é o único estado da federação que tem cinco planos de segurança alimentar e nutrição monitorados a cada quatro meses com relatório da sua execução. Então, isso é muito importante a gente ressaltar isso. Gostaria de ir agora para trabalho, emprego e renda. Em trabalho, emprego e renda, nós temos cursos de qualificação em 21 áreas em parceria com o SENAC. É a previsão de atendimento a 70 municípios e 3.200 pessoas em situação de vulnerabilidade até dezembro de 2023. A Altriamig também trabalha com qualificação profissional, estão nos oferecendo de janeiro a junho 774 vagas em cursos técnicos e profissionalizantes. Não podia nos deixar também de falar de Minas reciclando atitude, visando a inclusão produtiva de 1.200 catadores e 360 atuantes em associações e cooperativas em 29 municípios, com investimento de 1,98 milhão investidos, até dezembro de 2023. Temos também a economia popular solidária, que causa muito cara a aquisição de 175 kits feiras para favorecer a comercialização da produção dos empreendimentos econômicos e solidários até dezembro. A definição dos municípios beneficiados é feita pelo Conselho Estadual de Economia Popular Solidária. Temos também as feiras de economia popular solidária, que nós hoje já apoiamos sete feiras regionais, com 480 empreendimentos apoiados. Temos mais oito feiras regionais e uma feira estadual até dezembro. Temos uma emenda parlamentar da deputada Leninha, no valor de 100 mil, para viabilizar a participação de 50 empreendimentos mineiros na Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária, que acontecerá em Santa Maria, em julho de 2023. Muito obrigada, deputada Leninha. Gostaria também de falar do ponte digital. O ponte digital, o que é isso? É um acesso digital às pessoas em cidades menores para terem acesso aos serviços de trabalho, emprego e renda, ofertados pelo governo federal e pelo Estado. Então, a gente coloca um equipamento digital nas prefeituras ou nas câmaras municipais, onde as pessoas podem procurar vaga de emprego, podem colocar postagem de seguro e desemprego e também fazer emissão de carteira de trabalho. Este ano, nós já fizemos 12 unidades implantadas até maio. Temos mais 15 a serem implantadas até dezembro. Temos também o Emprega Minas, que é a qualificação profissional voltada para a vinda de empresas para Minas Gerais. Então, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente dá uma qualificada para essas empresas que estão vindo. Tem uma previsão de 97 turmas, totalizando 2.425 vagas em curso de qualificação. Aqui vocês vão achar estranho eu falar de kit de irrigação, porque é geração de renda via agricultura familiar. Esse kit de irrigação está dentro do projeto Percursos Gerais, uma trajetória da autonomia, que nós trabalhamos nos municípios de DH abaixo, que são 73 municípios de DH abaixo. Então, nós estamos entregando kit de irrigação em parceria com a CEAPA. Nós já entregamos 134 kits em 16 municípios, e vamos entregar agora, até julho, 542 kits em 45 municípios. Também do Percursos Gerais, nós temos, que também é geração de renda, os Raízes de Minas em parceria com o Emater. São 500 kits de insumos produtivos, que são sementes e ferramentas, entregues a famílias em situações de vulnerabilidade em 35 municípios até julho. Queria só ressaltar que o Percursos Gerais, a maioria desses municípios estão no norte de Equitinhonha e Mucuri. Também do Percursos Gerais, nós temos o projeto Trajeto Renda, que é formação profissional e assessoramento dessas pessoas para a reinserção no mercado de trabalho, ou fomento ao empreendedorismo ou à economia popular solidária, que, em 2021, nós treinamos no Vale do Mucuri 3.394 pessoas, em 2022, 3.600 pessoas em 31 municípios, e, em 2023, nós vamos chegar a 5 mil pessoas atendidas e 26 municípios. Eu gostaria de falar que esse projeto não é só formação profissional ou qualificação. Ele tem um componente sócio-educativo, sócio-emocional, também de trabalho de empreendedorismo, de plano de negócios, até levar a pessoa a gerar renda. Em Brumadinho, com a resposta rápida da Vale, nós estamos no Programa de Educação Profissional da Bacia do Paropeba, atendimento aos 25 municípios no segundo semestre de 2023. Isso significa mais de 5 mil vagas em diversos cursos. Para pessoas com deficiência, eu não poderia deixar de falar da CIPTEI. Nós já emitimos mais de 9.450 carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, emitidas em 537 municípios até abril de 2023. Também no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, nós estamos ofertando no Projeto Emprega Minas 779 vagas que são reservadas para pessoas com deficiência até dezembro. Tem uma previsão de qualificação de 120 empregadores e profissionais de RH para inserção de PCDs no mercado de trabalho. Está falando aqui em qualificação, mas eu gostaria de falar que é mais uma sensibilização para as empresas contratarem PCD do que uma própria qualificação. Estamos oferecendo também um curso básico de Libras para capacitação dos coordenadores e atendentes das unidades de atendimento do CINE para atender melhor as pessoas com deficiência. Serão 206 vagas ofertadas em unidades do CINE em 57 municípios até dezembro de 2023. Na assistência social, eu gostaria de falar duas coisas da assistência no SUAS, qual é o papel do Estado. O papel do Estado na assistência, principalmente, é apoio técnico e capacitação das pessoas nos municípios no SUAS e financiamento. Então, quanto à capacitação e apoio técnico a municípios, de janeiro a maio de 2023, as ações de capacitação e apoio técnico do SUAS alcançaram 12.990 trabalhadores em 835 municípios. Fizemos também um ciclo de encontros regionais, 22 e 23, o SUAS na prática, com 1.484 pessoas de 610 municípios. O nosso financiamento, cofinanciamento no Sistema Único de Assistência Social é o nosso piso mineiro de assistência social. Os valores e bases de cálculos foram atualizados, aumentando o repasse de R$ 54 milhões para R$ 81,5 milhões ao ano. Também, desses R$ 81 milhões, R$ 21 milhões já foram repassados aos municípios de janeiro a maio. E também fizemos o pagamento de mais de R$ 85 milhões a 852 municípios referente ao passivo de 2017 e 2018. Também não está aí no slide, mas gostaria de falar um pouco da cobertura da proteção social especial de municípios de pequeno porte 1. Estamos cofinanciando mais 20 novos CRES municipais em municípios de pequeno porte 1. Cada município é selecionado a partir de um diagnóstico feito pela CEDESI em um ranking de incidência de violações em direito. Então, estamos começando a financiar os CRES em municípios onde teve maior incidência de violação de direitos. Ele também foi aprovado pela Comissão Intergestores de Subpartidos e pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Temos também, como resposta rápida da Vale, o fortalecimento dos serviços socioassistenciais dos municípios. O que significa isso? Fortalecer com recursos financeiros os 25 municípios da Bacia do Paraopeba. A primeira parcela de R$ 10,5 milhões foi depositada nesses municípios pela Vale agora em junho. Tem a previsão de mais duas parcelas, totalizando R$ 32 milhões até dezembro de 2025. E foi também contratada uma instituição de ensino para oferta de curso aos gestores, trabalhadores e conselheiros de assistência social, com previsão para início de novembro de 2023. Esportes. Nós temos uma edição inédita do GIMI para desporto, que ocorreu em novembro de 2022, contando com 240 participantes. Um total de 475 pessoas envolvidas, entre atletas, equipe técnica, coordenação, árbitro e staff. 21 municípios participantes. Nós vamos ter uma nova edição em outubro de 2023. E aqui eu queria ressaltar a importância desse GIMI para desporto, principalmente para pessoas com deficiência. Convido a todos a irem lá ver, para ver a emoção que é esse Jogos do Interior de Minas para desporto. Mais do que uma disputa, é um exemplo de superação. Então, eu convido todos vocês, e nós gostaríamos de aumentar muito o número de participantes e de municípios envolvidos. Não podia deixar de falar do GENG, que nós estamos na fase de realização do GENG, com uma estimativa de 30 mil estudantes atletas participantes de 810 municípios inscritos, 1.821 escolas na etapa micro-regional. Temos também Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Temos 156 beneficiários em 2023, sendo 103 paralímpicos, com uma previsão de fomento a 28 modalidades, mais de 1,7 milhão investidos. A lei desintegra o esporte. Nós tivemos um recorde de captação em 2022. Foram 20,9 milhões captados em 2022, com projetos executados em 51 municípios. Até junho de 2023, nós já captamos 18,3 milhões para atendimento a 167 projetos em 35 municípios. Nós temos certeza que, em 2023, nós vamos bater outro recorde. Então, nós temos 128 projetos em execução, 104 do interior do Estado. E aqui eu queria fazer uma observação, que antigamente essa lei de incentivo de esporte era muito concentrada nos grandes municípios. E agora nós estamos conseguindo interiorizar e ir até as cidades menores, que às vezes não têm condição de captar, mas agora nós estamos chegando até elas. Temos também o Geração Esporte, que é o CONU Contraturno Escolar Atendimento de Núcleos Esportivos. Nós temos 13.340 crianças e adolescentes atendidos em 2023. 123 municípios contemplados, sendo 19 com inícios agora em junho. Eu gostaria de falar que esse programa Geração Esporte pode ser feito através de chamamento público, onde os municípios se candidatam ao interesse de participar desse projeto. Temos também o Melhor Geração, que é para pessoa idosa. São núcleos esportivos para pessoa idosa. Eu tenho 4.246 vagas disponíveis em 2023, em 31 municípios. Agora, eu queria... Não estar aqui na apresentação, mas eu gostaria também de fazer uma observação do Fórum de Temática Esportiva Forte, que é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Esportes, com o Conselho Regional de Educação Física. É um espaço de debate com os municípios sobre as realidades esportivas, ideias e proposições para a melhoria dos programas esportivos existentes no Estado. E também buscando novas ações. Nós já estamos... Isso são ciclos regionais, a gente já fez uma primeira na região metropolitana envolvendo 19 municípios, uma segunda em Governador Valadares envolvendo 13 municípios, e até dezembro nós queremos estar em 20 mais regiões do Estado. Era isso que eu queria falar agora na parte da tarde, agradecer a oportunidade e também falar que estou à disposição para responder todas as perguntas. Muito obrigada. Eu... Quero agradecer a fala da excelentíssima secretária Elisabeth Jucá. Ela foi muito clara na sua exposição. Eu estou realmente honrado de participar do Minas, do Assembleia Fiscaliza, especialmente com o presidente dessa comissão. Porque eu acho que isso aqui é de fundamental importância para os avanços democráticos. É a democracia tomando conta aqui da nossa Assembleia e do nosso Parlamento. Então, o governo aqui, de peito aberto, prestando contas nas suas atitudes, dos seus atos, achei muito importante. Quando a senhora falou relativo à minha comissão, que é de defesa de direitos de pessoas com deficiência, que tem um número de vagas reservadas para empregabilidade de deficientes. Quando a senhora falou do curso é sobre... Libras. Libras. Então, são assuntos muito importantes. A senhora falou de vários parâmetros fundamentais para os avanços da sociedade, especialmente para a inclusão social dos nossos deficientes. Então, realmente, estou contente de estar aqui. Eu acho que isso aqui precisa ser aprimorado. Nós temos que ter uma relação com o secretariado que vem aqui de cordialidade, de respeito. Porque eles estão aqui de peito aberto, mostrando a sua face, tentando dar um pouco, mostrando o seu trabalho. E gostaria até de aproveitar a oportunidade e dizer aqui para os vereadores, nós temos vereadores aqui presentes, em todos os municípios deveria ser implantado. No caso, a Câmara fiscaliza lá no município, para que o secretariado, a cada seis meses, cada semestre, procure ir até a Câmara de Vereadores para fazer uma explanação como essa, do seu trabalho, das suas propostas, do que o governo está oferecendo. Então, eu realmente estou contente de estar aqui, muito agradecido, e agradeço a senhora pelas palavras, pela clareza. Eu gostaria, dando continuação aqui, neste momento, a presidência passará a palavra aos deputados e às deputadas, inscritos, disporão de três minutos para as suas interpelações. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. E, em seguida, o deputado disporá poderá fazer suas considerações finais pelo prazo de dois minutos. A lista está aqui comigo. Betão seria o primeiro, Antônio Carlos Arantes, Leninha, Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira. A deputada Leninha solicitou que ela tenha uma viagem emergencial. Se poderia, Betão, peço a vocês, se poderia passá-la em primeiro lugar. Com a palavra, deputada Leninha. Obrigada, presidente. Eu tenho nenhuma viagem, eu tenho uma atividade que eu vou representar na Assembleia, aqui em Belo Horizonte mesmo, mas eu queria novamente cumprimentar a secretária e toda a sua equipe técnica aqui presente, os deputados e as deputadas, que também permanecem agora à tarde. Tem uma questão, secretária, que não apareceu, que é a questão... Eu não sei... Agora, à tarde, de manhã, eu estou perguntando se apareceu um pouco como tem se dado o enfrentamento ao trabalho escravo dentro da CEDESI. Minas Gerais foi o Estado com o maior número de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em 2022, nesse levantamento divulgado pelo próprio Ministério do Trabalho. O Estado lidera a Alissa por dez anos consecutivos. E é claro que nós estamos falando que, como essa secretaria é um guarda-chuva, muitos temas, mas que lá é que está o nosso povo, que precisa, de fato, do apoio do Estado. Então, acho que é importante... Aqui na casa, nós também já fizemos algumas atividades relacionadas a esse tema. Nós vemos acompanhando também vários deputados e deputadas aqui. Teve audiência pública. O Betão provavelmente vai falar melhor do que eu. e as demais deputadas. Mas era importante que nós sinalizássemos algo que pudesse também, como eu disse de manhã, um grande mutirão. Não é só a CEDESI, não é só o governo do Estado, mas como a sociedade mineira, de modo geral, encare esse problema. E nós não só se envergonhamos dessa situação de trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga à escravidão, mas que nós possamos, inclusive junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a OAB, Ministério Público e Defensoria, enfim, como nós conseguimos fazer o trabalho não só de mobilização, porque o que acontece, como nós sabemos que o Norte de Minas do Jequitinhonho oferta muita mão de obra no processo de migração para a colheita do café, para o corte da cana, enfim, para a colheita da laranja, muitos dos nossos vão para essas regiões, não conseguem sequer, às vezes, voltar, precisam do nosso apoio, da nossa vaquinha, da nossa campanha de mobilização de recursos para as pessoas voltarem para as suas casas. E eu penso que é uma questão nacional, internacional, e Minas Gerais, de fato, ocupa um lugar muito ruim, e eu creio que nós precisamos encarar essa questão. A outra, com relação ao esporte, todo mundo acompanhou também a grande campanha que o jogador Bini está fazendo pelo mundo afora, e nós sabemos que o esporte é uma modalidade que incorpora e engloba realmente grande parte do nosso povo negro, das periferias e favelas, mas eu penso que também é um aliado nesse combate permanente à questão do racismo. Não é possível que nós não só venhamos a denunciar e que nós tenhamos acompanhado sistematicamente as ações que têm sido para coibir. Inclusive, nessa casa, nós fizemos um lançamento da concessão do Estatuto da Igualdade Racial no Estado de Minas Gerais, pensando não só no Conselho Estadual, mas fazer um processo descentralizado pelo Estado. Nós queremos discutir nas câmaras municipais, nós queremos discutir por toda Minas Gerais durante nove meses, um ano, e a gente trazer para cá fruto desse debate, incluindo a possibilidade que os municípios criam os conselhos municipais pela igualdade racial, pela população LGBTQIA+, enfim. Eu penso que a gente poderia também pensar um Estado sem racismo, seja no esporte, na sociedade, de modo geral, apesar de tudo que nós estamos acompanhando. Essa semana, nós vimos pela mídia uma pessoa que foi apreendida pela polícia, que ficou xingando o militar de negro, fedoreto. Como ela é uma pessoa que trabalha em um grande banco público, ela foi liberada, mas nós estamos aqui com a decisão de acompanhar sistematicamente todos os casos cometidos de racismo nesse Estado, para que as pessoas possam ser punidas exemplarmente, para que isso não aconteça mais por aqui. É isso. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Eu teria que responder. Como eu vou falar sobre trabalho escravo? Só aproveita. Nós falamos isso um pouco de manhã, não é? Também. Também. É porque a pauta era mais de direitos humanos, mas vamos falar. Então, complementa. Complementa a gente. Então, só para passar alguns dados aqui para a secretária, lembrando que na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, nós estamos priorizando um pouco essa discussão sobre o trabalho escravo. Então, nós temos alguns dados aqui. Então, só de janeiro a maio desse ano foram realizadas no Brasil 97 ações fiscais de combate ao trabalho escravo, análogo à escravidão. Foram gerados R$ 4.996.000 em verbas salariais e recisórias pagas aos trabalhadores resgatados. No governo Lula, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que foi criado pelo recriado do Ministério do Trabalho e Emprego, ele volta mais autuante. Ele foi criado em 1995. Em 2023, ele combateu esse instrumento de combate, a exploração completou 28 anos de atuação. E, ao longo dessas quase três décadas, foram resgatados mais de 61 mil trabalhadores e trabalhadoras dessa condição em várias atividades. Isso tudo no Brasil. Só em 2022, foram 61 ações, tendo sido resgatadas 500 trabalhadores pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. E, das 97 ações realizadas em 2023, 21 ocorreram aqui em Minas Gerais. Depois, o estado de Goiás, com 11, Rio Grande do Sul, com 7 ações fiscais realizadas, que é aquele famoso caso das vinícolas. Do total de 1.201 resgates, Goiás ficou em primeiro lugar, tendo sido resgatados, pela fiscalização, são 372 pessoas em condições de escravidão. Em seguida, vieram o Rio Grande do Sul, com 296, e Minas Gerais e São Paulo, com 156 pessoas resgatadas. Esse resgate, ele se dá principalmente nas culturas de cana-de-açúcar, de café. Mas nós tivemos aqui, em Minas Gerais também, entre os eletricitários, em Governador Baladares, empresas terceirizadas da CEMIG. Olha a dimensão desse processo. E, para quem não sabe, esses dados, inclusive, são dados oficiais que podem ser acessados no radar do trabalho escravo da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Tem versões em inglês, espanhol, francês. Então, secretário, a pergunta é o seguinte. Por ser Minas Gerais, infelizmente, o Estado, com o maior número de trabalhadores em estado de trabalho análogo à escravidão, no ano passado, segundo o Ministério Público, a maior operação realizada no Estado durou 12 dias, sendo realizada entre os dias 22 de agosto ao 1º de setembro, tendo resgatado 207 trabalhadores em sete municípios próximos à cidade de Araxá, Patos de Minas, Pouso Alegre e Pós de Caldas. Vou completar, senhor presidente. É, que não é um fato isolado. O que o governo de Minas tem feito por meio dos órgãos responsáveis para a prevenção, a fiscalização e a conscientização, até mesmo das empresas e da sociedade? Quanto, em termos de recursos, foram reservados para o combate ao trabalho análogo à escravidão nos anos 2019 e 2023? Como que a senhora avalia a possibilidade do governo em construir ações de combate ao trabalho análogo à escravidão como política de Estado? E se o governo de Minas já acionou o governo federal para tratar do assunto, dada a gravidade do problema enfrentado aqui em Minas Gerais? Se tem expectativa de lançamento de algum programa, de proteção aos trabalhadores, de reinserção no mercado de trabalho. Obrigado, presidente. Pois não. Com a palavra, secretária. Obrigada por isso voltar, porque eu acho que foi muito bom, porque algumas coisas não ficaram bem entendidas. Quando eu falo do fluxo de atendimento adaptado a Minas Gerais, é um trabalho conjunto com os órgãos federais no processo de fiscalização. Então, o que nós entramos? Nós entramos junto com o governo federal, adaptando as realidades de Minas, para quais são os CRAs, o que a gente pode apoiar em tudo isso. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente trouxe para cá uma característica da nossa realidade. E nós trabalhamos juntamente com o governo federal para suprir esse problema. Então, isso é uma coisa que, devido a esse grande número, nós achamos que a gente tinha que adaptar a realidade local. Então, quando eu falo desse fluxo de atendimento de trabalho para Minas Gerais, é um trabalho conjunto com o governo federal para ter uma característica, as características de Minas. Eu queria falar também que agora a CEDESI vai ter uma diretoria específica que vai tratar dessa questão na reforma, da questão do trabalho análogo ao escravo. Então, isso agora a gente vai poder tratar de uma questão muito mais clara, de não estar lá apenas numa coordenadoria, numa diretoria. Quando eu falo também, quando eu tenho essa capacitação da rede sócio-assistencial, é exatamente quem vai acolher essas pessoas no território e quais são as necessidades dessas pessoas para a gente trabalhar com elas. Então, é um programa, não é um programa amplo, é um programa que é construído com a necessidade daquelas pessoas. Então, cada caso é um caso para a gente construir. Então, quando a gente fala dessa capacitação, é capacitar as pessoas lá no CRAS para ter esse tipo de conversa, inclusive para o trabalho. E também, eu também apoio, a gente tem apoio também aos municípios, porque também a gente precisa apoiar os municípios onde ocorre essa demanda, porque é lá no município que acontece, e articulação com os outros ossos para enfrentamento do trabalho escravo e para apoio a esses trabalhadores. Então, essas são as nossas ações que nós íamos fazendo. Para nós, isso, acho até que é inaceitável hoje ter trabalho escravo, esse tipo de trabalho nesse século, como nós estamos na questão digital, ter trabalho tipo escravo ainda braçal. Então, para nós, isso é muito caro, e isso, além de tudo, a gente trabalha isso muito mais em direitos humanos do que com um trabalho, porque isso é uma violação de direitos humanos. Então, por isso que não é um trabalho que tem várias áreas, mas que, principalmente, é não permitir essa violação de direitos. Agora, posso continuar respondendo agora a Leninha? Leninha, eu acho que... Deputada Leninha, desculpe. Eu estava aqui no dia do lançamento do Estatuto da Igualdade Racial, e eu falei que nós vamos participar disso, que é do nosso interesse. E também eu acho que essa questão do esporte... Aí me veio uma coisa... Nada impede de nós fazermos uma campanha a favor da igualdade racial. Eu preciso só programar essas campanhas, porque eu tenho que fazer... Não sou eu que executo, mas eu acho que é uma coisa que eu vou pensar junto com o esporte, o que a gente pode fazer. É uma boa sugestão. Obrigada. Eu gostaria, antes, de passar para a lava, para o próximo deputado, fazer duas observações nessa resposta da nossa secretária e nas perguntas dos dois digníssimos deputados. O primeiro é com relação ao preconceito racial no esporte. Graças a Deus que no esporte eu não tenho visto acontecer aqui no Brasil, está acontecendo mais lá na Europa, especialmente na Espanha, onde o Vinícius Júnior foi realmente achincalhado e realmente atacado de uma maneira muito forte que nós não podemos permitir. Então, eu pergunto agora já na esfera federal. O que os governos brasileiros estão fazendo que não questionam as autoridades espanholas. Há três meses atrás, um outro jogador brasileiro que cometeu também um crime bárbaro, foi punido, está preso. Por que ele está preso? Porque a vítima é espanhola, agora a vítima é brasileira, é o Vinícius Júnior, ninguém fez nada, os jogos continuam acontecendo, nenhum jogador foi punido, nenhum campo foi fechado. Então, eu acho que a lei tem que ser igual para todos. Então, o outro jogador está preso e está certo, porque ele realmente cometeu um crime muito forte. Agora, por que no caso do Vinícius Júnior, que a vítima é brasileira, não acontece nada, quando a vítima é espanhola, acontece sim? Essa é uma observação que eu queria fazer. A outra observação é com relação ao trabalho escravo, precisa também, secretária, ter muito cuidado nas averiguações. Eu sou lá do sul de Minas, alguma das queixas foram lá perto de mim, fazendas que eu conheço, gente que eu conheço. Nós avaliamos esses casos de colheita de café, eram funcionários que ganhavam a média de R$ 300,00 dia. Então, no fim do mês, se multiplicar por R$ 20,00, são R$ 6,00, R$ 7,00. Então, eu acho que trabalho escravo é aquele que passa fome, não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem onde tomar banho. Quem ganha R$ 300,00 por dia, pode muito bem comer bem. Então, eu tenho que ter o cuidado para não usar de situações ideológicas e atacar também os produtores, porque o nosso agronegócio, eu tenho dito reiteradamente, tem sido denegrito, está decaindo, valores que nós tínhamos de milho, de soja, de boi, de tudo, caíram pela metade, exatamente por causa desses ataques ao agronegócio. Então, tem que ter cuidado para analisar com cautela. Se tem trabalho escravo, tem que punir, e punir com veemência. Mas também tem que ter cuidado para que não, casos que não sejam bem assim, que sejam jogados na mídia e denigrem o agronegócio. Essa observação, quero passar a palavra agora ao nosso deputado Antônio Carlos. Eu posso fazer, complementar alguma coisa sobre igualdade racial, por favor? Não, pois não, não. Eu me lembrei que... Eu vou pedir aqui, deputado Lenin, uma coisa que, nesse Estatuto de Igualdade Racial, que nós comecemos pelos nossos serviços públicos. Eu acho que a gente não consegue imaginar o que é isso até sentir. E eu queria relatar um fato que aconteceu comigo há duas semanas, mais ou menos. Eu fui convidada para o Banco Mundial para ir ao Washington, em uma reunião. Na minha volta, no aeroporto, tinha um funcionário negro comigo, superqualificado, ele fala cinco línguas, ele é responsável por todos os dados da CEDESI. Pararam ele na alfândega por 40 minutos. E eu lá esperando, preocupada. Eu fiquei do lado de fora. Eles só liberaram quando perguntaram o que você foi fazer ao Washington. Ele falou que eu fui convidada pelo Banco Mundial. Então, isso é inadmissível. Isso não pode acontecer mais. Então, acho que a gente tem que começar o Estatuto da Igualdade Racial. E isso eu estou falando de pessoas que trabalham no Estado e que têm um nível bom. Eu estou falando de todas as nossas instituições. A gente tem que começar a trabalhar nas instituições por nós mesmos, para que isso não aconteça. E isso é uma campanha que, quando eu voltei, eu falei, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar isso, vamos começar na CEDESI, e vamos para o Estado como um todo. E aí eu estou pedindo para o deputado, para começar com essa questão da igualdade racial, principalmente nos serviços públicos. Muito obrigada. Então, passo a palavra à deputada Leninha e Betão para a réplica de dois minutos. Vocês falaram juntos. Pode, de novo, repetir a dose. Obrigada. Se eu for nominar a quantidade de atos racistas que eu sofri também, quando você conta esse caso, é isso. Meu companheiro é branco, eu sou negra, a gente viaja, eu fico sempre parada. Ele segue, revista a mala, pergunta o que vai fazer. Aqui na própria Assembleia, quando eu cheguei, eu podia citar umas três situações que eu vivi. E até hoje, de chegar às vezes na cidade administrativa para fazer uma reunião com o secretário, e a secretária, do secretário, falar para a minha assessora, o secretário vai demorar uns 15 minutos, você pode esperar um pouco aqui, falando com a minha assessora do meu lado. Quer dizer, essa é uma questão que não só quem vive o dia a dia do racismo no Brasil, mas quem acompanha de perto situações como essa. Então, nós também estamos discutindo aqui na casa de como é que a gente vai fazer durante esse um ano, junto com o Ministério Público, Defensoria, com todo mundo, porque, de fato, é só quem sofre, e não é mimimi, porque as pessoas tendem a ficar falando que a gente fica se teimando em dizer que somos negros e que ainda há esse processo neste país e no mundo, enfim. Mas acho que é coisa para ser encarada mesmo, por todos nós. Eu sou solidária com o senhor. Eu sei muito bem o que ele passou. Então, eu sei que muita gente que está aqui sabe do que eu estou falando. Sabe que a cor da pele e a textura do cabelo é aquilo que as pessoas nos qualificam. A nossa capacidade, a nossa condição de contribuir em todos os lugares é sempre medido por isso. E é isso em todos os lugares. A gente está discutindo também no Ministério Público, a quantidade de promotores, defensores, a quantidade de pessoas que não têm acesso a serviços por conta da sua cor de pele ou da sua condição social. Mas é isso. E eu penso também, essa questão do racismo e do futebol, eu penso que a gente, de fato, naquilo que a CDS já faz, seja nos jogos, nos times lá, aquelas coisas, eu acho que ia acrescentar uma coisinha ali que a gente pudesse embutir na mobilização, algo que pudesse discutir com as escolas. Bom, o esporte veio para unir as pessoas, os diferentes e tal, e aí que a gente pudesse, dentro do que a CDS faz, incluir. Não sei se fazer uma campanha grande, mas no que nós já fazemos, o que a gente pode acrescentar. É isso. Obrigada. Obrigada, deputado. A Betão. Depois a senhora responde junto. Só estou agradecendo. Não, secretário, fiquei até feliz de saber que vai ser criada uma diretoria, porque eu realmente estava olhando aqui o organograma da CDS, e não tem, não consta nenhuma diretoria aqui. Como a Leninha disse, é um guarda-chuva. Aqui, se você virar, é tanta diretoria e tanta coisa. O problema é, voltando ao tema da Paz da Manhã, de novo, é a CDS, com tantos programas, tanta superintendência, tanta diretoria aqui, tanta coisa para fazer e programas que foram apresentados para fazer, com 0,26% do orçamento do Estado, que eu achava que só perdia para a cultura, Figueiro, ou igual lá em Juiz de Fora, mas, na verdade, é a secretaria que tem o menor verbo no governo todo, e é uma secretaria absolutamente essencial. Então, eu acho que nós precisamos ajudar a Elisabeth Chucá a mudar esse quadro, aumentando a verba para a secretaria da CDS. E, presidente, o senhor fez uma fala muito semelhante do deputado Antônio Carlos Arantes, na Paz da Manhã. Pode acontecer um deslize aqui, outro lá, mas a grande maioria dos problemas de trabalho análogo à escravidão, eles existem com salários abaixo do salário mínimo, em condições degradantes, que as pessoas são contratadas, e que geram uma violência. Nós estamos rememorando agora o assassinato dos quatro fiscais de trabalho que morreram em Unaí, exatamente pelo fato de estar indo lá fiscalizar trabalho escravo naquela região, lá próxima à Brasília. E esse tipo de ação acontece a todo momento. Ações violentas dos latifundiários, que não produzem absolutamente nada, em cima dos fiscais, em cima da população, em cima daqueles migrantes que vão trabalhar nessa região. Então, nós estamos falando... E é grande esse negócio, não é pequeno, não. Ele é grande e aumentou, só para concluir, depois da reforma trabalhista do golpista do Michel Temer, que desencadeou um processo na reforma trabalhista que permite você contratar pessoas com um salário abaixo do salário mínimo e cujo jornada é exaustiva de trabalho. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Na ausência do deputado Antônio Carlos, eu passo a palavra à deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Eu fiquei, desde cedo, reflexiva sobre essa questão do orçamento. E aí eu queria fazer uma fala, primeiro, para o governo, para o governador, e depois as perguntas para o secretário. Mas eu fiquei lembrando muito, Leninha, de uma frase que falava que quem inventa a fome são os que comem. Essa frase é da Carolina Maria de Jesus. E aí, numa informação que foi passada pelo bloco para nós, mostra que o governo Zema gastou o dobro em buffet de luxo, 7 milhões de reais em buffet de luxo, do que ele gasta com geração de renda para as famílias pobres do Estado. A Bia destacou mais cedo que 11% do recurso do Estado vai para a isenção fiscal de grandes empresas. E nós temos 0,13% para a proteção social básica e especial no Estado de Minas Gerais. Nós vamos votar, na segunda-feira, a isenção de mais 1 bilhão de IPVA para a Localiza, para o Salim Matar, para as empresas de locação de veículo. E o valor do piso mineiro da assistência pago foi de R$ 70 milhões. R$ 2,40 é o que custa para o Estado de Minas Gerais cada pessoa inscrita no Cade Único. R$ 2,40. Eu pergunto, quanto custa para os amigos do rei comerem camarão e filé nos bifês milionários do governo Zema? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Porque a essência da fome é política. E, se é verdade que os preços dos alimentos sobem e descem como as ondas do mar, no mar os alimentos também são jogados, muitas vezes, para não vender barato para o pobre, pelo atacadista, que ataca mais do que o tubarão. E Zema, nesse contexto, tem sido um tubarão da população mais pobre. Pelas suas declarações, ao dizer que não pagaria o auxílio em várias parcelas porque a população gastaria o benefício em bares durante a pandemia e, recentemente, com as frases preconceituosas e xenófobas, criticando as pessoas que vivem do auxílio emergencial no nosso país. Então, eu queria fazer essa introdução para poder aproveitar o espaço para fazer a denúncia desse esvaziamento, desse subfinanciamento da política de assistência no nosso Estado. Depois, agora passando um pouquinho mais para os dados, a gente sabe que todos os municípios de Minas Gerais têm CRAS, é verdade, mas a gente tem uma cobertura de CREAS muito pequena no nosso Estado. 66,7% dos municípios não possuem o CREAS, que é a estrutura que vai cuidar da pop rua, das mulheres em situação de violência, de crianças abusadas, de idosos que sofrem violência, da população com deficiência em situação de vulnerabilidade. Só tem quatro CREAS regionais e os municípios pequenos, quase 90% não têm CREAS. Tem um plano para ampliação dos CREAS. Eu queria saber há quantos andam a perspectiva de ampliação desse serviço importante no nosso Estado. Depois, eu queria perguntar aqui também sobre o Centro POP. Quando a gente vai olhar para o Centro POP, nós temos 131 só centros da população em situação de rua em Minas Gerais, o que corresponde a 3% dos municípios mineiros. Eu sei que não tem população em situação de rua em todos os municípios mineiros, mas 3% de cobertura para a população em situação de rua é muito baixa. É muito baixa. A gente não está conseguindo chegar na situação das pessoas que estão passando fome e dormindo nas ruas. Sabe, Betão? Depois, dizer que grande parte do serviço sócio-assistencial é feito não pela administração direta, mas pela administração indireta. 76% das unidades de acolhimento do Estado não são governamentais, o que dificulta o Estado de debater a metodologia de atendimento. Quantas vezes a gente vê problemas, como aqui em Belo Horizonte, o Abrigo São Paulo, que tem uma atuação, muitas vezes, de violação de direitos humanos com a população em situação de rua por causa de uma conduta que não respeita uma metodologia do SUAS, do Serviço Único de Assistência Social. E, por fim, para concluir, presidente, obrigada pela paciência, eu fiz uma pergunta para a Sejuspe, sobre as comunidades terapêuticas. Porque, antes, as comunidades terapêuticas eram uma competência compartilhada da sedese e da saúde. E a gente sabe que, nos últimos anos, foram gastos 21 milhões do Estado, de dinheiro do Estado, nas comunidades terapêuticas. E os relatórios recentes das comunidades terapêuticas mostram que, em nenhum dos casos de dispensão nacional em comunidades terapêuticas, deixou de se considerar violações de direitos humanos. Privação de liberdade, tortura, trabalho análogo à escravidão, inclusive as comunidades terapêuticas foram inseridas no rol do trabalho escravo, recentemente, com um caso muito grave aqui em Patos de Minas, onde 13 pessoas foram tiradas do trabalho análogo à escravidão. A minha pergunta é, ao longo desses anos, qual foi o trabalho de fiscalização das comunidades terapêuticas e como se pretende que essa fiscalização aconteça? Como vocês estão querendo repassar essa metodologia para a Sejuspe? É isso. Obrigada. Desculpe me estender um pouco. Vamos lá, secretária. Deputada, eu queria fazer uma observação. 2,40, nós chegamos ao mesmo valor do repasso do governo federal. Então, nós igualamos o repasso per capita ao governo federal. Quanto aos CREAS, CREAS é uma política cofinanciada pelo governo federal, pelo governo federal e município. Quando são regionais, nós entramos na política de regionalização. Então, tem cinco anos, mais de cinco anos, que o governo federal não abre credenciamento para CREAS, que isso é um problema. Então, nós hoje estamos fazendo uma avaliação dos CREAS regionais, inclusive com os municípios, para ver o interesse deles ou não, porque é uma crítica, inclusive, de atendimento do modelo. E estamos fazendo, na CIB tem uma Câmara Técnica avaliando esse processo de regionalização. Mas, dentro desse processo de regionalização, o que nós passamos agora é cofinanciar esses 20 municípios com CREAS municipais de pequeno porte 1. 20 a mais? 20 a mais? 20 a mais, no pequeno porte 1, que é financiado com recurso do Estado, o recurso que vem do governo federal para o Estado, nós estamos repassando o que era para ser gasto com o Estado para o município e colocando mais um valor. Nós estamos, acho que, em termos de 30, 80, 30, 70, mais ou menos, nós estamos cofinanciando. Os centros POPs também é a mesma coisa. São coisas que eu preciso credenciar no governo federal. E aí, eu gostaria de falar que nós estávamos sem repasse regular do governo federal. Estávamos mesmo. Sabe? Ainda não foi, ainda... Nós já estamos com 70% do que está previsto, sem expansão de CREAS, sem expansão de centro POP, para o dia a dia. Nós esperamos que o governo federal ainda não sinalizou ainda. Muito bom, porque não estava previsto nada, já chegamos a 80%, mas ainda temos muito a caminhar. Toda política de assistencial é tripartite, e nós temos que caminhar junto com o governo federal. Então, eu gostaria de falar isso, porque nós estamos colocando, inclusive, fazendo um esforço tramando para a gente poder ajudar nesse processo. Por exemplo, o governo federal não passa o que a gente chama de GD SUAS, que é o que a gente poderia gastar na gestão, fazer conferência, e nós vamos bancar as conferências todas com recursos do Estado. Então, nós estamos no momento de retomada desse processo do SUAS tripartite. Então, eu acho que é um momento ímpar agora. Então, toda essa construção é construída com o Estado, através da Comissão Intergestor de Bipartite e com o SEIS. Então, eu acho que essa questão do SIS-20 a mais é o início de um processo de melhoria. Sim. Vou falar, Beatriz, a TREP, dois minutos. Certo, obrigada. Não, eu fico feliz. Eu não tenho dúvidas de que o governo Bolsonaro foi um desastre para a assistência e que o desfinanciamento do setor aconteceu muito por isso. Mas eu falo que a administração, ela pode, em alguns casos, compensou isso com o aumento de orçamento próprio, o que a gente sabe que aconteceu de forma muito tímida aqui no governo de Minas Gerais, em relação a, inclusive, municípios. Eu sou do município de Belo Horizonte e, com todas as críticas que eu tenho para a gestão, no momento da pandemia, os gastos com assistência social se equipararam em porcentagem aos gastos com saúde e também com educação, pelo valor do repasse do auxílio Belo Horizonte e outras políticas. Então, a gente está aqui querendo lutar, lutar pela valorização da CEDES, lutar pela valorização do orçamento para essas áreas. E a gente sabe que quem luta por isso também são os conselhos. E aí eu deixo aqui um pedido especial para a secretária de que a gente faça depois um diálogo sobre o SEAS. A gente sabe que hoje existe um ruído muito grande dentro do conselho sobre a lei, inclusive da reforma administrativa, que subordina o conselho ao Estado. E há algum medo sobre a questão das vacâncias, da mudança também da administração do conselho, que tem gerado algumas preocupações por parte dos conselheiros. Eu tenho certeza que a busca da valorização do conselho é fundamental para que a gente consiga fortalecer a política como um todo. Obrigada. Posso falar sobre isso? Eu queria falar sobre o conselho. Deputada, nós somos todos o mesmo objetivo. Não somos nós e eles. Nós contra eles. Somos nós e eles. E essa questão da subordinação é porque todos os cargos são ligados... Não é uma subordinação está subordinada política, não. É uma subordinação que todos os cargos são da CEDESE. Então, eu preciso fazer uma ligação. Eu acho que isso nós podemos discutir, mas é uma questão de entendimento no organograma, porque todos os cargos pertencem à CEDESE. Isso não tem subordinação e nunca tivemos. Tanto que isso já é uma coisa que já aconteceu e hoje não está mais. E, se eu olhar todos os conselhos que estão hoje, que eu fiz questão de verificar isso, todos os outros conselhos do Estado também estão na mesma questão. Foi uma padronização. Então, isso não significa essa questão. E aí vai aqui o meu respeito para o conselho. Eu já fui conselheira, nunca fui de assistência social, mas já fui conselheira de saúde, já fui conselheira de criança e adolescente, e sei que esse é o espaço de participação que temos que conversar. Um espaço respeitoso de todos os lados para a construção de políticas públicas assertivas. Obrigada. Muito obrigado, secretária. Obrigado, Bela. Vamos passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Três minutos. Presidente, boa tarde. Boa tarde, secretária. Boa tarde, sua equipe. Boa tarde, aos colegas parlamentares. Eu mudei meu eixo, porque, antes de fazer a pergunta para a secretária, eu quero registrar, porque eu acho que é fundamental, que existe, sim, racismo no futebol brasileiro. O diagnóstico é fundamental para a gente enfrentar uma sociedade que tem racismo, que tem xenofobia, que tem LGBTfobia, que tem machismo. Os casos de racismo no futebol brasileiro, de acordo com o Relatório Anual de Discriminação Racial, por exemplo, entre 2020 e 2021, os casos aumentaram 106%. Os casos de racismo no futebol brasileiro aumentaram 40% em 2022, e ainda com o balanço de que poucas medidas foram tomadas. Então, sim, tem racismo no futebol brasileiro, e, sim, é um assunto que é fundamental para que seja tratado aqui, para que a gente não escute, como eu escutei ontem, em audiência nesse auditório, que alguém possa achar ser um ato de coragem o governador do Estado fazer nomeação de homens negros para cargos de comando. Por que é preciso coragem para nomear pessoas negras? Por que alguém agora ainda acha que é este lugar que a gente tem que tratar as pessoas negras? Porque nós vivemos ontem, nesse auditório, uma discussão racista ao fazer uma discussão de que, quando se trata de pessoas negras, o gestor tem que ter coragem para fazer suas nomeações. E o presidente Lula, sim, tomou providências. O presidente Lula não trata pessoas negras tratando-as por arrobas. Mudou, mudou. A presidência da República mudou. O presidente Lula exigiu providências, acionou autoridades esportivas espanholas, pediu providências de patrocinadores e de governo, Ministério das Relações Exteriores, do Esporte, Igualdade Racial, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. Foram todos os ministérios que atuaram no mais recente caso de racismo contra um brasileiro na Espanha. Então, delimitar aqui a necessidade de nós enfrentarmos racismo no futebol, como é a nossa tarefa como parlamentar, enfrentar racismo no parlamento. Que ontem eu, foi bem didático, a gente está lá lutando para interromper partidas de futebol em caso de racismo, e o racismo está aqui pertinho da gente, do ladinho da gente, como foi o nosso debate ontem na luta, que nos ressaltou a importância da educação, de uma educação antirracista. Agora eu vou fazer minha pergunta, secretária, que diz respeito a uma observação. Eu acredito, secretária, não deu tempo de eu pesquisar aqui, mas, no caso da questão de subordinação de conselhos, nós conseguimos tirar a subordinação dos conselhos da educação e da saúde durante a reforma administrativa. Então, vamos ver aí essa questão da padronização, porque eu acho que não ficou. Pelo menos na área da educação e da saúde, nós não deixamos a forma como o governo queria nessa subordinação. Mas isso é um outro debate, não é nenhuma pergunta. Todos os outros ficaram, isso. Mas alguns nós tiramos essa subordinação. Porque tem outras formas do conselho ficar vinculado, mesmo com servidores efetivos, à disposição do conselho. Mas aí é um outro debate. O que eu quero questionar da secretaria é como ela pretende garantir a realização da Conferência Estadual de Assistência Social. É um importante espaço de liberação e controle social da política de assistência social. Eu faço essa pergunta a pedido de representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de Assistência Social, que também nos pediram para trazer o questionamento em relação à garantia de funcionamento e autonomia do Conselho de Assistência Social. Eles me relataram a interferência no funcionamento da secretaria executiva, com alta rotatividade do secretário executivo e outros funcionários, a ausência de infraestrutura própria para o funcionamento da secretaria executiva e para a realização de reunião na Casa de Direitos Humanos, a inércia dos órgãos de apoio ao conselho, que não vem dando seguimento aos encaminhamentos às plenárias, fragilizando o trabalho do colegiado, o subfinanciamento do controle social dos SUAS e a criação de atos normativos que subordinam o Conselho à gestão estadual. Eles também demonstraram preocupação com a garantia da Conferência Estadual de Assistência Social, que, segundo eles, prevista para outubro de 2023, e que, até o momento, na avaliação deles, não tem ainda garantia de orçamento para a sua realização. Então, do ponto de vista do questionamento em relação ao Conselho Municipal de Assistência e à conferência. Obrigada, deputada. Deputada, eu acabei de falar aqui que toda a garantia de todas as conferências regionais vão ser com recursos. Inclusive, na minha hora do almoço, eu estava resolvendo esse problema de liberação de recursos para as regionais. Já está isso resolvido. E, quando eu falo isso, isso é um problema que eu tinha falado, e isso não vai acontecer. Eu acho que o Conselho devia confiar um pouco na gente quando a gente fala isso e confiar, porque eu só falo aquilo que eu posso fazer. Senhora sabe muito bem. Sei falar não quando não. Eu queria falar uma coisa quanto à equipe. Nós estamos vivendo um problema quanto à equipe da Secretaria do Conselho. Todo mundo me pediu a exoneração, todo mundo me pediu para sair, porque na última reunião houve um abuso de tratamento com os funcionários que estavam lá. Eu passei o meu final de semana recebendo de conselheiros contra os funcionários. Eu tenho uma funcionária que estou viajando muito, eu não encontrei com ela, todo dia ela me manda que quer conversar comigo, que ela não quer voltar lá de jeito nenhum, que ela nunca foi desrespeitada assim na vida dela. Então, eu acho que a gente precisa sentar e conselhar, eu quero ir lá, eu inclusive marquei de lá, para acalmar isso. No Conselho, não somos nós contra eles, somos E. E aí, principalmente, um Conselho de Direito, a gente tem que respeitar as pessoas. E as pessoas não estão conseguindo ficar lá pelo clima que está. Então, eu vou lá exatamente. O presidente já trocou, isso já se acalmou. Então, a gente precisa dar uma apaziguada. E até eu preciso, até peço a oportunidade para nos ajudar nesse sentido, porque eu estou vendo de fora, estou olhando de fora. Eu não vejo essa questão. Nós estamos ali, são pessoas técnicas nossas que estão lá, não tem ninguém lá de viés político, todo mundo é muito técnico, e todo mundo lá está para ajudar. Então, o que nós precisamos é apaziguar esses ânimos. Então, eu peço essa ajuda. E quanto à conferência, pode ficar tranquila, porque ela vai ser realizada. Nunca vou deixar de realizar uma conferência, pode ficar tranquila. Está bom? Obrigada. Eu não quero trépeca, não. Não? Está bom, muito obrigado. Você ajudou. Vai na tua pergunta. Ficou cinco minutos, já fez a tempo. Então, vou passar a palavra ao nosso deputado, José Laviola. Boa tarde. Queria cumprimentar aqui o doutor Maurício, que está presidindo aqui essa sessão. Amigo, companheiro de partido. Parabenizar pelo trabalho que vem realizando, especialmente na frente da comissão, de atenção às pessoas com deficiência. Ele, que é médico, sabe bem do tema. E cumprimentar aqui os colegas, e de forma especial a nossa secretária, a Elisabeth, que a gente tem grande admiração por ela e por toda a equipe. Estou vendo aqui parte da equipe. E a gente não poderia... Eu peço desculpas por não ter acompanhado hoje o dia todo, mas temos muita alegria. E viemos aqui realmente expressar, de forma muito breve, o apoio que a gente tem visto de trabalho e por parte da secretaria. A gente... Eu lembro que no último encontro partidário, a gente conversando, o tanto que você tem recebido, assim, diferentes segmentos sociais, procurado atender de forma muito ampla. É uma secretaria que, às vezes, a gente não vê tanta, assim, alarde nas políticas, mas que atende tantas parcelas da sociedade que necessitam tanto. E a gente tem visto os programas chegarem. Inclusive, eu falo que na minha região, eu trabalho muito com municípios pequenos, de índice populacional muito baixo, e os jogos escolares voltaram com muita força nesses últimos anos. E como que isso tem feito com que os jovens fiquem longe da violência? Então, parabenizar mesmo, assim, por todas as iniciativas. E eu queria pedir, secretário, mais do que aqui questionar, a gente esteve recentemente lá com a secretária Marília, a senhora estava viajando, mas parte da equipe esteve lá presente com a gente numa reunião, e queria uma atenção, pedir uma atenção de forma especial aos nossos produtores rurais ali, de pequeno porte, na região ali da área de Resplendor, de Tueta, de Santa Rita do Tueto, e também ali de Conselheiro Pena. Estamos ali com uma situação difícil ali de demarcação, com muitos produtores com dificuldade, podendo ali perder as suas terras ali, e nós sabemos que um grupo vulnerável pode ficar muito prejudicado. Nós levamos essa demanda lá, e sabemos que vocês estão olhando com toda atenção, muitas vezes a competência não é diretamente de vocês, mas é pedir mesmo essa sensibilidade, e o reconhecimento a tudo que vocês vêm desenvolvendo, os números que vocês vêm apresentando, e a sensibilidade. Eu falo que desde que conheci, a sua sensibilidade com as causas, com as pessoas, isso é algo muito bonito, raro, e a gente não pode deixar aqui de evidenciar isso. Te agradecemos, desejamos muito sucesso, sabemos que a sua jornada lá vai continuar sendo muito exitosa. Muito obrigada. Agradecer as palavras do deputado Zé Laviola, uma pessoa muito sábia, mostra mais uma vez aí a sua sabedoria, viu? Agradecer a presença de todos os deputados aqui, o Betão, a Bela, a Beatriz, e agradecer de maneira especial a presença da secretária, excelentíssima Elisabeth Jucá, que realmente fez uma exposição com muita clareza, deixou a gente contente com as suas respostas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da secretária e de seus assessores, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.